Não tem como negar uma estratégia de marketing bem-sucedida começa por uma equipe de alta performance, por isso o líder exerce um papel crucial nesse jogo todo. É um desafio e tanto, não vamos negar, a liderança exercida em cima dessa comunidade, dessas pessoas dentro da equipe, tem que ser prepoderante. Mas como fazer isso de uma forma estratégica, efetiva? Como engajar esses colaboradores? É isso que a gente vai discutir hoje aqui no InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo e vamos falar um pouco dessas estratégias de liderança específicas para times de marketing. Vamos ver se tem algumas diferenças com relação aos times em geral das grandes corporações. A gente tem uma convidada aqui que é a Suzana de Miranda, ela é Head de Growth da Bossa Box. Suzana, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Oi, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido até então. É uma honra te receber aqui, Suzana. E a gente já vai emendar aqui a primeira pergunta, uma curiosidade. Como que é essa oportunidade de exercer uma liderança num time de marketing? Como que ela começou para você? Boa. Desde o começo da minha carreira, eu sempre tive um perfil muito do coletivo, então acabou começando um pouquinho cedo até. Eu sempre olhei bastante de uma forma, como que a gente, como grupo, a gente vai trabalhar, onde a gente quer chegar. Então eu sempre já quis agregar, entender ali o que que era esperado, o que que a gente estava fazendo que fazia sentido, o que que não estava fazendo sentido. Enfim, eu questionava bastante e eu simplesmente tinha também uma paixão muito grande por aprender e já era, né, bastante responsável, assim. Então, a primeira oportunidade veio numa startup que eu trabalhei, foi a primeira startup, inclusive, justamente porque ela soube aproveitar esse perfil, assim. Me deu a liberdade, me deu autonomia e falou, o que que você não sabe fazer? Ah, não sei fazer isso, isso, isso. Beleza. Então descobre, se vira e resolve. E aí, com isso, eu tinha, sei lá, uns 20 anos, mais ou menos. Eu já fui promovida para ser a líder do time de comunicação e o pessoal da liderança ali, acho que viu, né, essa pegamento para a qualidade das entregas, olhava bastante para o que que a gente estava fazendo, no sentido de organização de equipe, mas sem deixar o cuidado com as pessoas, né, de lado. Então, é, todo esse aspecto de poder inspirar outras pessoas, poder trabalhar junto com outras pessoas, acho que acabou promovendo essa oportunidade, né, deixou um pouco mais real. Então, enfim, foi criando essa relação de confiança que daí surgiu essa possibilidade de eu me tornar líder, acabei abraçando, vestindo a camisa 100%, foi uma das épocas da minha vida que eu mais aprendi, assim. E aí, depois, claro, né, tive outras experiências, tanto para estruturar o time de marketing, quanto a própria área em si, e aí, desde então, venho aprendendo bastante aí com o passar dos anos. Olha só que interessante, é como se tivesse aquele velho ditado, né, passou o cavalo, quando passou o cavalo selado, você aproveitou a oportunidade, e você se preparou para isso, se a liderança viu que você tinha essa aptidão para liderar um time. Suzana, a gente não está aqui sozinho nesse InsiderCast, tenho aqui outros dois grandes amigos, estou morrendo de saudade deles, porque fazia um tempo que a gente não gravava. Cleiton Lúcio e a maravilhosa Musical Bar Rodrigues, seja bem-vinda ao InsiderCast Bar. Olá, Fábio Oliveira, olá, Cleiton Lúcio, Suzana, olá, Insiders, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Sim, musical sempre, isso jamais morrerá dentro do meu coraçãozinho. Esta pessoa, você fala uma palavra, a jukebox já aciona e já vem uma canção, mas a gente não vai falar sobre a minha pessoa, né? Apesar de a gente falar hoje sobre a bossa box aqui, um pouco com a Suzana, poderia fazer um trocadilho com bossa nova, né? Jukebox, mas vou deixar para lá este meu dom artístico, assim, nos meus dotes, para chamar ele o pai das luzes do InsiderCast. Estou quase disputando com ele, porque eu estou gostando de uma luz, né? Para quem viu o último episódio, do último, para esse já ter uma luz nova aqui no meu cenário novo, digamos assim, mas vamos a ele. Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Bá. Hoje eu estou levemente desfalcado, né? Estou saindo de uma cirurgia de siso, então não posso falar muito, mas estamos aqui, né? Realmente, eu gostei muito do seu cenário aí, gostei dessa luz, depois quero dicas de iluminação com você, tá, Bá? Eu acho que esse episódio vai ser muito legal, porque realmente eu sou um apaixonado com marketing, acho que como a maioria das pessoas sabem. Então, para começar, eu já queria perguntar para a Suzana. Suzana, é o seguinte, né? Eu queria que você contasse para a gente qual é o grande desafio do líder de marketing. Será que começa pela contratação de bons profissionais? E se sim, quais são as áreas de marketing que mais carecem de talentos atualmente? Seja bem-vinda, Suzana. Obrigada. Bom, na minha opinião, com certeza o desafio é sobre pessoas, e eu não estou falando só de habilidades técnicas, mas acho que principalmente comportamentais, assim. Tem até um livro que eu uso como referência, do Jim Collins, que chama Good to Great. E nesse livro ele fala muito sobre uma analogia, né, de empresas como ônibus, assim. E as pessoas que estão nessas empresas, elas estão ocupando alguns assentos. E aí ele comenta muito sobre como é importante a pessoa que está na liderança entender quais são as pessoas certas para cada centro, porque é isso que vai levar essa empresa para o sucesso, né? Então, quando fala de pessoa certa, eu sempre fico pensando nisso, tá? Tem a questão técnica, sim, mas a questão técnica, ela pode ser ensinada. Ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. Mas tem um aspecto que eu acho que é bem desafiador, é a parte comportamental, né? No sentido de compatibilidade com os valores da empresa, por exemplo, entender ali quais são os valores dessa pessoa, o que a gente consegue compartilhar e, enfim, até pegando um pouco do meu modelo de liderança, que é bem focado em autonomia, eu preciso entender que eu tenho a perfis ali, que eu possa dar essa autonomia justamente por conta do alto nível de confiança, né? Então, eu vejo que tem esse aspecto mais comportamental como um grande desafio, pensando mais generalista, sim. Mas, claro, sim, além desse aspecto, a parte técnica, eu tenho percebido uma dificuldade de encontrar bons profissionais em algumas áreas específicas. principalmente, ao meu ver, assim, as que mescam com alguns conhecimentos que têm intersecção com outras áreas. Então, por exemplo, pessoas que têm conhecimento de diferentes disciplinas dentro do marketing e que também têm conhecimento sobre produto para atuar muito próximo ali de produto, fazendo a posição, né? Ocupando a posição de marketing de produto. A mesma coisa, o marketing voltado mais para crescimento, muito mais próximo do time de vendas, do time de CS. Então, essas posições demandam perfis mais versáteis, no geral, né? E com uma visão bem mais holística, enfim, e também com um senso analítico muito bem desenvolvido. Então, eu tenho visto, assim, uma certa dificuldade, um certo desafio de conseguir, de fato, alcançar essas pessoas, assim, de encontrar essas pessoas. Suzana, mas um outro erro muito comum, né? De um líder de marketing é não conhecer, um pouco além das pessoas, né? As necessidades das equipes de uma forma mais efetiva, tanto na quantidade, né? Quanto nas competências corretas ali. Um pouco do que você já estava trazendo, né? Como é que a gente alinha o que esse profissional já traz de bagagem com o que a gente precisa? Quais são as dicas fundamentais para que esse líder de marketing fique mais atento nesse ponto? Perfeito. É, eu tento ao máximo entender ali qual que é a nossa estratégia de marketing dado o objetivo da empresa, né? O nível de velocidade que a gente precisa crescer ou o que a gente, de fato, tem de objetivo mais organizacional. E aí, com isso, eu consigo desdobrar em quais habilidades são necessárias ali para a gente conseguir endereçar essa frente. E aí, eu uso de algumas metodologias. Então, por exemplo, eu gosto muito de estar muito perto do time. Hoje, por conta do tamanho do time, eu estou muito mais próxima das pessoas que estão em posição de gerência, de coordenação. Mas eu gosto de estar muito perto justamente para não só conhecer a pessoa que está ali ocupando aquele cargo, aquela função, mas também até para entender, tá, deixa eu aprofundar um pouco mais em quais são as suas habilidades, o que você tem muito bem desenvolvido, o que a gente precisa trabalhar junto para desenvolver. Sempre fazendo um comparativo ali com o que essa pessoa tem de objetivo de carreira e tudo mais, porque tem que estar muito bem alinhado. Mas até tem um framework que eu costumo usar, que é o mapeamento de skills, né? Que a gente chama de skills mapping, que é justamente, vamos entender, dadas as suas responsabilidades, enfim, dentro de cada responsabilidade, tudo que entra de soft skill, hard skill, vamos entender qual é o seu nível de conhecimento ou de facilidade com essa habilidade. E aí, com base nisso, a gente desenha um plano de desenvolvimento, enfim, algo que eu preciso estar mais próximo. Então, tá, a gente tem uma pessoa numa posição que precisa mais de um perfil analítico. E ela, sei lá, recentemente, ela foi mudada de área, e aí eu vejo que ela não tem um perfil analítico avançado. Então, eu entendo como que eu posso estar muito mais próxima ali para ajudar nesse desenvolvimento. E aí tem, enfim, além dessa parte de mapeamento de skills, para você saber, de fato, de uma forma bem transparente também, né? Quais são os perfis? E como você, como líder, pode ajudar nesse direcionamento do desenvolvimento, tem em si o uso das metodologias ágeis, né? Não só para você entender produtividade, mas para você entender ali, enfim, qual é a capacidade operacional. Então, hoje, eu estou sempre ali, perto do time, entendendo como que está a questão de saúde mental, como que a gente está olhando a nível de produtividade. Isso está tudo dentro de um template ali, de uma metodologia, por exemplo, já faz parte das nossas cerimônias. E aí, as pessoas já levantam a mão quando sentem que, por exemplo, a gente tem esse objetivo, mas eu não consigo entregar o que é esperado 100%, porque isso pode exceder o meu nível de trabalho. Com isso, claro, sempre é uma conversa que acontece antes, não quando excede já preferencialmente. Eu já consigo entender quais posições são necessárias para a gente expandir o time. Então, eu acho que essa questão de acompanhamento, de aplicação de metodologias ágeis, eu aprendo muito com o time de produto, né? Eu vou sugando ali alguns aprendizados deles para conseguir aplicar dentro do time de marketing. Então, tem um pouco disso, assim, conhecer as pessoas e conseguir estabelecer alguns processos para a gente ter essa comunicação mais fluida e conseguir antecipar quais são as skills necessárias, se a gente consegue, por exemplo, ter tempo de desenvolver ou se a gente chama alguém de fora do mercado numa nova contratação. Suzana, você falou um ponto que me chamou muito a atenção de um líder, se preocupar com a questão da saúde mental. é uma coisa hoje fundamental e que é louvável que você tenha colocado isso também como uma prioridade dentro da sua liderança, enxergar o colaborador também como uma peça-chave, entender um pouco das aspirações dentro da questão da saúde mental também. E indo em linha com a questão da saúde mental, mas puxando um pouco mais da questão do desenvolvimento que você estava falando, por que a formação de um time é importante desenvolver também a visão de longo prazo? Você ter essa visão líder precisa ter essa visão aguçada também dentro da equipe. Perfeito. Eu acho que tem um ponto muito importante que é justamente não confundir o que é urgente com o que é importante e como que a gente, de fato, vai investir o nosso tempo. Então, essa visão de longo prazo vem justamente para trazer mais clareza de o que é, de fato, uma prioridade ali, o que a gente vai fazer hoje que vai impactar lá no futuro. E isso eu digo não só de formação de equipe, mas também do que a equipe está fazendo, qual que é o direcionamento, que eu vejo muito o papel da liderança nesse sentido, né? De estar próximo, acompanhar, entender ali a saúde do time, mas também qual que é a direção que essa equipe está indo e com qual força está indo para essa direção. A gente fala muito aqui internamente de, às vezes, pode ter time que está com muita força indo para uma direção, mas está na direção errada. Então, é meio que como se anulasse, né? Quando você está indo para o lugar errado, não faz sentido todo o esforço que você está colocando ali. Então, essa visão de longo prazo ajuda a gente a ter esse horizonte bem claro e entender que existem possíveis caminhos diferentes. A gente pode adaptar o caminho, então, até o planejamento em si, ele pode ser revisitado para entender o que faz mais sentido ali no longo prazo, mas também garante esse alinhamento e o trade-off parece que fica menos caloroso, assim, né? Fica menos intenso na hora de entender o que é urgente e o que é importante, dado que você tem uma perspectiva um pouco mais, enfim, uma visão que chega um pouco mais à frente, né? Suzana, imaginando que a gente já criou uma equipe, que ela está pronta, que está alinhada com os objetivos, agora, o que seria importante para o líder escalar a nossa estratégia? Eu quero dizer o seguinte, quais seriam as práticas necessárias depois que você já tenha essa equipe formada para que você consiga escalar a sua estratégia durante o trabalho? Perfeito. Eu tenho olhado muito, assim, para a cultura da equipe, então, não só para as pessoas indivíduos, né, que eu comentei agora há pouco, mas também quando essas pessoas juntas, que tipo de cultura está se formando ali? E aí eu não estou falando da cultura organizacional, mas, ah, naturalmente, então essas pessoas juntas já formam um grupo mais analítico, já formam um grupo mais criativo, como elas estão se complementando e como que eu consigo entender o que está surgindo de perfil ali coletivo, e aí como que eu vou direcionando também? Então, ah, principalmente o marketing aqui que a gente é muito voltado para crescimento e agora eu assumindo a posição de growth também fica ainda mais intensa essa questão de análise de dados, eu vou direcionando a equipe, tá, a gente tem a parte criativa sim, mas como a gente também entende como harmonizar isso com a análise de dados. Então, eu vejo muito nesse sentido de estruturou, trouxe já o que é básico para rodar um time, é garantir que está tendo a cultura muito bem harmonizada com essa visão de longo prazo, com o que é esperado ali de soft skill, de hard skill das pessoas, e também amadurecer os processos, né? Então, a gente tem muito uma cultura de dados. A gente está fazendo, enfim, tendo os mesmos aprendizados ainda, ou cometendo os mesmos erros, ou a gente está tendo novos aprendizados porque a gente está fazendo coisas diferentes, a gente está, de fato, evoluindo e caminhando. Então, eu vou entendendo muito por essa ótica de pessoas e evolução, disciplina, consistência, o quanto a gente está, de fato, caminhando em rumo, né? Dessa visão. Suzana, agora vamos fazer uma pausa estratégica no tema principal para conhecer um pouco mais de você. E já que abrimos o episódio falando de música, eu brinquei com a Suzana aqui no bastidor, para quem não está vendo, só está ouvindo a gente. Eu e ela temos em comum aqui as tatuagens pelo braço. Então, gostaria muito de te perguntar sobre as tatuas, mas tatuas é muito pessoal, é muito de cada um, né? Cada um tem o seu significado, tem o seu porquê de fazer, não é mesmo? Mas então vamos falar de música, já que, inclusive, né? O nome da empresa que você hoje está, onde você está hoje, aliás, tem a ver com música também, né? Bossa, boxe, essa bossa, esse jeito, esse swing, esse gingado. Conta para a gente aqui quais são as suas preferências musicais e se quiser contar da tatu, a gente também gosta de ouvir as histórias por aqui. Nossa, fantástico. Pegou num tema que eu amo, que é música. Eu sou muito eclética, então eu estou ouvindo de tudo o tempo todo, assim. Depende muito do momento. Eu ouço do forró, a bossa nova, aí, de repente, eu estou ouvindo um pagode, aí eu vou para o rap, então varia muito, assim. Eu sou extremamente eclética. Agora eu estou descobrindo técnico, técnico que eu nunca tinha ouvido antes, então, assim, adoro descobertas do Spotify, porque ele vai me mandando muita novidade, eu vou só me entregando ali, aí eu vou fuçando as playlists, enfim. Adoro. Agora eu estou num momento muito anos 80, sendo bem... Hoje, por exemplo, foi muito anos 80, mas eu misturo bastante, assim. Não tem uma sequência. Ontem eu estava ouvindo moda de viola pela manhã, para vocês terem uma noção. Estamos juntos nas descobertas da semana do Spotify, na miscelânea aí. A minha playlist começa numa Betânia, acaba num El Tcham, e vamos que vamos, é assim mesmo. É isso. Olha, gerenciar música aí, então é difícil. Com tanta música, né? Tanta música para ser eclético. Vamos voltar para o time, então, né? Como que gerencia um time? Quais são os pontos fundamentais? Gerenciar música é mais fácil. Como que gerencia os pontos fundamentais dentro de uma equipe, Suzana, na sua opinião? Isso varia bastante, né? De liderança para liderança, mas eu gosto muito de liderar por contexto. Então, eu gosto de mostrar a realidade, gosto de mostrar o que a gente precisa alcançar, enfim, trazer bastante qual que é o cenário que a gente está, porque eu acredito muito em alinhamento, né? Uma vez que a gente está alinhado sobre o cenário e sobre os desafios que a gente tem em comum ali, eu consigo dar mais autonomia também para os times trabalharem. E aí, isso gera também até, enfim, ajuda na criatividade, na inovação, porque você não bloqueia, né? Você só fala, esse é o nosso desafio e vamos agora trabalhar em conjunto para entender qual que é o melhor caminho. Até porque eu confio bastante nas pessoas que eu trago para a equipe e eu sei que elas vão sempre querer o melhor para a empresa e elas vão tentar buscar ali, usar do próprio conhecimento para a gente atingir o objetivo como grupo. E aí, durante o processo, assim, eu acho que muito dessa questão de gestão de autonomia, de transparência, né? Nesse fluxo todo de comunicação está muito baseado em feedbacks constantes. Então, eu vou acompanhando bastante, eu vou dando bastante feedback em relação a alguns pontos que precisam ser desenvolvidos ou alguns pontos que estão já super, enfim, incríveis e podem ser usados como referência. E aí, eu trago bastante esse senso de responsabilidade, né? Porque mostrar o impacto do trabalho da pessoa e mostrar para ela o quanto ela é responsável por aquilo, para mim, tem feito bastante sentido, assim. Porque aí eu consigo dar essa autonomia, meu tempo se torna mais escalável também e, enfim, eu consigo ver a pessoa muito mais motivada, se conectar mais com o grupo também, com o objetivo em comum. E aí, isso acaba despertando aquele senso coletivo que eu comentei que até, enfim, tem bastante do meu perfil nisso, né? E o ponto que eu comentei de saúde mental também. Então, não é só olhar as pessoas no sentido de como a gente está olhando o projeto, como que a gente está interagindo para evoluir com essa meta e olhar as pessoas como pessoas mesmo. Porque não tem essa coisa, né? De vida pessoal e vida profissional. A gente aloca nosso tempo em assuntos diferentes da vida pessoal e da vida profissional. Mas a gente segue um padrão de comportamento ali que é o mesmo nos dois, né? Enfim, tende a ser o mesmo nos dois ambientes. Então, entender quem é aquela pessoa, entender, enfim, se ela está conseguindo ter esse equilíbrio, se ela está sobrecarregada ou não, como que ela está se sentindo, se está tendo brilho no olho. Isso me ajuda também a personalizar a minha maneira de liderança e gestão. Eu não sou a mesma líder para todo mundo. Tem gente que eu sei que prefere que eu esteja um pouco mais próxima. Então, às vezes, eu vou um pouco mais próximo. Aí, até a hora que a pessoa consegue ficar com mais autonomia. Então, eu vou entendendo bastante quem é a pessoa e vou adaptando de acordo com, enfim, o perfil ali. Eu acho que essa gestão de time tem muito a ver com o que todo mundo comenta bastante discutativo, assim, né? Entender quem que é a pessoa, o que ela valoriza, o que vai brilhar o olho dela, o que pode gerar uma ansiedade a ponto de travar, pode gerar uma ansiedade a ponto de dar entusiasmo. Acho que conhecer o time nesse ponto, e aí, claro, eu não estou dizendo, né? Se você tiver uma equipe de 300 pessoas, eu sei que isso é bem complexo, mas conhecer até as pessoas que são suas lideradas, que estão liderando pessoas e propagar essa cultura facilita com que a gente veja, de fato, pessoas como pessoas, né? E não como pessoas, como um meio para alcançar algum objetivo, assim, estamos aqui como grupo para conseguir trabalhar junto e melhorar toda a dinâmica. E aí é isso, assim, eu olho muito nesse sentido de garantir que as pessoas se sintam confortáveis, que elas estão com esse senso de abertura, e principalmente se elas estão com segurança psicológica. Tanto para, enfim, trazer se não está concordando com alguma coisa, ou se, ah, não estou me sentindo bem com esse projeto, por exemplo, preciso desenvolver melhor essa skill, estou com síndrome de impostor, qualquer coisa nesse sentido, assim, eu acho que gerenciar time é muito sobre colocar como prioridade o time, uma vez que você está numa posição de liderança como eu estou hoje, né? Não olhando, de fato, só análise de performance, a depender do cargo, um cargo de coordenação, claro, você tem que olhar bastante para critérios como esse. Mas acho que em nenhum nível de hierarquia, enfim, dá para deixar de lado a parte humana da coisa, sabe? Super, Suzana. Inclusive, falando em, em olhar este lado mais humano, queria saber agora numa pergunta um pouco mais pessoal, né? Quais são os desafios que essa área, né? O teu mercado de atuação te traz? E quais são as grandes alegrias também? A maior alegria, assim, que eu penso é justamente o impacto do trabalho. Como líder, eu vejo o impacto direto na equipe em si, então a pessoa às vezes chega ai, não sei como resolver isso e aí numa conversa você vê que todos os nós foram desfeitos e a pessoa está muito mais tranquila e ela consegue, sei lá, até na vida pessoal dela ela fica mais relaxada porque ela viu que aquele problema que ela estava vendo como uma grande coisa no fim não era tanto assim, enfim, a gente consegue conversar e ter calmo. e também o impacto nos clientes, né? Então, enfim, eu trabalho muito com propósito e eu transmito isso muito e eu vejo, enfim, me conecto muito também com empresas que olham bastante para o propósito, para a questão de, tá, qual que é a nossa missão? Por exemplo, aqui a nossa missão é empoderar pessoas que transformam porque a gente sabe que tem uma dificuldade ali no mercado de tecnologia, né? Em relação ao sucesso dos projetos e desenvolvimento de produtos e aí a gente justamente, olha, tá, como que a gente empodera a pessoa que está dentro da startup com um desafio ali de tecnologia? Como a gente empodera a pessoa que quer ser uma pessoa freelancer profissional de tecnologia trabalhar sob demanda, enfim? Então, toda a empresa já vem com essa perspectiva de empoderar e aí eu consigo ver através do trabalho em todas essas camadas o impacto que tem enfim, uma frase às vezes que eu solto um direcionamento uma reunião que a gente faz uma campanha então, para mim isso é muito significativo. E acho que de desafio ao mesmo tempo que eu comento bastante sobre vida pessoal e vida profissional eu acho que esse é o meu assim, foi um grande aprendizado que eu tive na pandemia, inclusive sobre equilibrar melhor então, antes eu tinha uma certa dificuldade de conseguir colocar um certo limite ali mesmo ou enfim eu vi a produtividade bastante como um foco extremo e hoje eu vejo de uma forma diferente que é é produtivo também você parar para descansar você ter toda uma rotina organizada de outros aspectos e aí, enfim essa disciplina de ter esses outros momentos também tem me ajudado bastante eu até foi um desafio bem grande para mim ali na época de pandemia principalmente e agora eu compartilho com as pessoas assim que costumam falar ai, estou trabalhando demais não estou conseguindo descansar não sei o que eu trago um pouco de ó já passei por isso tenta olhar por essa ótica porque vai te fazer bem você vai ver que você vai ficar de fato muito mais produtiva porque oxigenamente deixa tudo mais tranquilo enfim então acho que tem essa alegria do impacto e o desafio era justamente como equilibrar melhor e graças a Deus estou conseguindo ter um pouco mais de disciplina nessa frente pelo menos é necessário dar aquela brecada respirar para até ser mais produtivo a gente não é máquina a gente tem que realmente ter os nossos momentos de descanso Suzane ainda indo nessa linha dos desafios a gente tem uma pergunta clássica aqui no Insidercast que é uma das perguntas mais queridas da nossa audiência que é uma pergunta que a gente aprende muito com os nossos entrevistados por quê? a gente costuma ver somente o sucesso das pessoas a página do LinkedIn as conquistas mas tem muita coisa que a gente não vê o bastidor desses executivos como você que fizeram para chegar até esse sucesso então a pergunta que a gente costuma fazer para os nossos convidados é a seguinte quais foram os seus principais desafios pessoais e profissionais e o que você aprendeu com eles? eu tive alguns desafios aí pelo caminho mas ao mesmo tempo eu vejo que eu tenho uma posição muito privilegiada assim mas em relação a desafios em si eu acho que o fato de eu não ter vindo de uma família rica me levou a querer trabalhar muito mais para conseguir conquistar enfim um espaço ali no mercado de trabalho e conseguir dar mais segurança financeira também para o pessoal mas isso também foi muito bom pensando agora olhando de fora justamente porque me ajudou até o que eu comentei com vocês no começo com 20 anos eu já estava liderando o time porque eu era a pessoa que planejava eu questionava a entrega aí depois eu ia lá sei lá a gente vai fazer um flyer um flyer dentro de uma campanha ela imprimia o flyer entregava o flyer depois via o resultado então assim eu participei de todo o processo o que à época era um pouco desgastante desafiador assim no sentido de conseguir ter esse ritmo acelerado e ao mesmo tempo enfim me desenvolver em outras áreas equilibrar melhor isso mas também foi algo que me proporcionou assim ter um crescimento então até não vejo assim claro tem vários aprendizados com isso né mas o próprio desafio em si mas eu vejo hoje que enfim foi o que me trouxe até aqui nessa velocidade de crescimento de carreira e chegar onde eu cheguei agora sabe então acho que um pouco mais nesse sentido assim aí o desafio em si que eu trouxe era muito mais esse de equilibrar mais o que tinha de vida pessoal o que tinha de vida profissional e acho que trazer isso pra consciência me ajudou bastante assim a entender tá então tá na hora de mudar e realmente ter horários mais organizados e uma rotina mais diversificada sabe sensacional Suzana infelizmente a gente tá chegando ao final desse episódio passou muito rápido mas antes de ir embora Suzana eu queria que você deixasse um recado final e as suas redes pra você pros ensaiders poderem entrar em contato com você boa acho que recado eu acabei acho que deixando bem explícito assim na mensagem né de que é sempre tudo sobre pessoas então liderança que não foca em pessoas acho que perde bastante potencial assim e enfim eu queria agradecer de novo o convite espero ter podido né ter compartilhado aí um pouco do que eu aprendi e fico super à disposição também pra quem quiser se conectar comigo no LinkedIn adoro tomar um cafezinho online trocar um pouco de ideia então tá super à vontade de me adicionar lá e mandar uma mensagem e a gente conversa a gente que agradece Suzana pelo seu tempo e pelo seu conhecimento compartilhado eu acho que realmente ela sintetizou muito o que é gestão né o insight que eu tive é o seguinte na gestão é sempre passa por entender pessoas servir pessoas e estimular essas pessoas a se desenvolverem se um gestor esquece uma dessas três coisas provavelmente ele não é um bom gestor e provavelmente ele vai fazer muita besteira na equipe dele então gestores entendam seus liderados sirvam seus liderados estimulem eles a serem melhores profissionais gente muito obrigado peço desculpas pela minha voz aqui mas é o que tinha pra hoje né Insiders muito obrigado Fábio muito obrigado Suzana novamente muito obrigado e Bah é com você Obrigada Cleiton Banguela aqui tomando sopinha e sorvete só pra se recuperar aí da extração do siso melhoras pra ele eu acho que meu recado final na verdade o meu insight aqui já passou muito pelo recado final da Suzana do Cleiton também e então só pra arrematar dizer a frase clássica aqui no final do dia são pessoas lidando com pessoas né talvez esse seja o maior erro de qualquer liderança seja em marketing em vendas em estratégia em qualquer que seja a área não olhar o time como um time de pessoas antes de qualquer coisa né antes de resultados e números é olhar pra quem tá ali as necessidades daquela pessoa né como a Suzana exemplificou aqui de às vezes tem gente que gosta de ser desafiado né então precisa de um gás a mais se sente motivado em fazer as coisas sozinho mas também tem o outro lado de pessoas que se sentem sozinhas né que precisam de uma mão precisam de um apoio e isso a gente só entende quando olha pras pessoas e não para os números ó a sirene passando aqui ó tem alguém cuidando de gente lá na rua é mas acho que é isso meu recado e meu insight final queria agradecer mais uma vez a Suzana agradecer vocês insiders e falho com você a gente se encontra no próximo insidercast obrigado Bah é esse episódio causou muitas reflexões aqui um episódio maravilhoso com a Suzana de Miranda e é um episódio que faz a gente lembrar de quantas vezes a gente não pergunta pro nosso colega de lado do trabalho como você tá como tá a sua cabeça como que você tá vindo trabalhar são perguntas que às vezes a gente esquece de fazer entra naquela rotina do trabalho e a gente acaba mesmo não fazendo e esquecendo de falar como você está mas de uma forma com o ouvido bem aberto pra que a pessoa vai falar então não só pro líder mas também pros liderados pros colegas de trabalho vamos fazer um mundo corporativo mais humano e mais ouvinte vamos exercitar mais o poder da escuta ativa que isso vai melhorar muito as nossas relações no trabalho e eu vi uma frase uma vez eu não lembro o autor que ele falava o seguinte que liderar não é impor liderar a gente desperta nos outros a vontade de fazer então isso passa muito por essa questão da escuta ativa esse foi um insight que eu tive aqui desse episódio vou agradecer você insiders agradecer a Suzana o Cleiton Lúcio a Barra Rodrigues por mais esse InsiderCast e deixar o recado final aqui pra você seguir a gente nas nossas redes sociais a gente está sempre no arroba InsiderCast no LinkedIn no Instagram manda teu e-mail pra gente também no contato arroba InsiderCast ponto com ponto BR e se você também quiser saber mais como melhorar a comunicação da sua empresa com Talks com comunicação digital multiplataforma manda também um e-mail pra gente no contato arroba InsiderCast ponto com ponto BR a gente vai desligando aqui a chave dessa nave mãe chamada InsiderCast e a gente se vê num próximo episódio porque eu fui que eu fui que eu fui Obrigado.